Pau que nasce torto 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 A gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado Segure o tchan, amarro tchan, segure o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan E seu geração vai arrebentando no pedaço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo E seu geração vai arrebentando no pedaço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Pau que nasce torto, nunca se direita Menina que requebra a mãe, pega na cabeça Pau que nasce torto, nunca se direita Menina que requebra a mãe, pega na cabeça Domingo ela não vai, vai, vai Domingo ela não vai, não, vai, vai, vai Olha, domingo ela não vai, vai, vai Domingo ela não vai, não, vai, vai, vai Então segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado, depois de nove meses você vê o resultado Olha, depois de nove meses você vê o resultado, depois de nove meses você vê o resultado Segura o tchan, segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Esse é o geraçamba arrebentando no pedaço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Esse é o geraçamba arrebentando no pedaço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Segure o chá, amarre o chá Legenda por Sônia Ruberti